Peço força meu Pai, peço força meu Jesus Peço perdão a minha mãe, peço perdão a minha mãe De este caminho de luz eu não quero mais sair Peço força a todos os seres para eu ir corrigir De este caminho de luz eu não quero mais sair Peço força a todos os seres para eu ir corrigir Eu peço a São Miguel para vir me ensinar A fechar as minhas portas para o mar não habitar Eu peço a São Miguel para vir me ensinar A fechar as minhas portas para o mar não habitar Aqui eu vou cantando, vou pedindo e rogando A todos os seres divinos para vir me ajudar Aqui eu vou cantando, vou pedindo e rogando A todos os seres divinos para vir me ajudar Eu peço a São João, peço a rei Salomão Peço a rei David para eu poder seguir Eu peço a São João, peço a rei Salomão Peço a rei David para eu poder seguir Eu peço a São João, peço a rei Eu peço a rei Salomão Eu peço a rei Salomão